Eu tô carente desse teu abraço, desse teu amor Eu tô carente desses olhos negros Eu tô carente desse olhar no mar Dessa boca quente que é virando o corpo Tô com saudade dessa caralhinha Me pedindo vida, só mais um segundo Tá feio do mato desejando a chuva Eu tô carente desse olhar no mar Eu tô carente desse olhar no mar Me pedindo vida, eu tô carente desse olhar no mar Tô com vontade de embergar o amor Senta sempre o guio do seu coração Sou a metade de uma flor que vê Com uma voz de volta de região É sem vocês Sou casada sem graça, mas sem você A soledade me abraça, mas sem você Sou menos que a metade, sou incapacidade De viver por mim, sem você